É isso aí pessoal que assiste os nossos vídeos, canal Sertão Mamoeiro Eita, neste dia 20, neste dia 20 de março de 2020 A gente tá passando aqui ó, nesta pista que dá acesso ao Jati Ceará Aqui é município de Belmonte, as pessoas que vêm de Belmonte, que seguem pro Ceará Que vai pra Chuazeiro do Padre Cícero, passa por aqui o Romero Aqui é o caminho da Romaria, só que hoje eu não encontrei um Romero Hoje eu encontrei um cidadão aqui com muitos feijão verde, aqui feijão do bom Amigo, tudo bem? Tudo bem Como é o nome do senhor? Zé Leite Zé Leite, senhor Zé Leite, o senhor tem roça daqui perto? Tem uma roça bem pertinho É né, esse feijão, pra que esse feijão? É pro consumo? Esse aqui é pra vender Pra vender né Pro consumo a gente vai catar seco Certo É... Tá de quanto o quilo do feijão verde? É um real Um real né, baixou né? Baixou Era caro pra caramba né É, mas baixou Certo O senhor mora onde amigo? Na usina Na usina, a usina do serrote aqui? É Ah, então essas terras aqui, ela vai sair lá na usina? Caramba Aqui por dentro Que legal Vai sair com as terras do final de manhã, domingo, gênero Ah, vai sair perto da Cipaúba, do Jatobá Aqui nós estamos pertinho das roças do Jatobá também né Não, mas bem aí pertinho, do outro lado é a roça do Jatobá Que legal, ali tem o Icente Terra né Da Lagoa Nova ali na frente E que legal, eu fico muito feliz de encontrar agricultor forte assim que nem o senhor né Qual é a idade do senhor, seu? 77 anos, tô completando 78 É mesmo? É Trabalho em roça há muito tempo? Desde que nasci, desde sete anos Desde sete anos de idade É E o senhor tá fortão ainda hein Nada, é Faz da coragem e força É, né Faz da coragem e força É Tá certo E Me diga uma coisa O senhor apanhou sozinho esses oito sacos de pegão Não, apanhei mais Dois netos Um neto e uma neta Hum E o carro tá Aí tá esperando o carro pra vir buscar É, esperando o carro pra vir pegar Eita Aproximadamente vai apurar o que? Uns duzentos reais aqui Uns duzentos, duzentos reais É, né Dia da feira Dia da feira Amanhã é sábado Amanhã é sábado né Faz fazer a feira em Belmonte né A gente vai pra Belmonte Recebe o dinheiro do comprador e faz a feira É Esse feijão, que feijão é? É o Bastião É o Bastião É o Bastião Esse feijão tá famoso hein Tá famoso, tá famoso Esse é o boné do senhor O senhor vai ganhar um boné de presente agora Não é novo não, mas Eu vou lhe dar um boné aqui viu Tá vendo Pro senhor usar também Isso aqui, pena que não tá novo mais ó Dá pra quebrar o galho né Dá Esse aí é pro senhor, tá bom? Opa Tá bom Depois um grande abraço meu irmão Fica com Deus viu Meu Deus acompanha Eu vou seguindo viagem O senhor tem família? Tem aqui na região? Tenho aqui A minha família é toda aqui Família dos Cazuza Na Lagoa da Estrema Toda a minha família É mesmo, passei agora Na Lagoa da Estrema Tem família também ali no Cerronto Tem família ali em São Paulo Viajando Que legal Que maravilha Pois é O senhor vai ser visto Por um bocado de gente aqui viu Através do nosso trabalho O canal Sertão Mamoeiro Viu? A gente tá sempre mostrando Um pouquinho das histórias Da nossa gente Do nosso povo Né E o feijão tá de um real o quilo Feijão verde Realmente eles tem que comprar Tem que ganhar um troquinho né Que tem uma despesa de combustível Viagem Ele vai pra onde esse feijão? Sabe que eu não sei nem pra onde é Eu sei que eles compram todo ano Pra levar pras feiras aí Pro mundo afora né E o feijão seco Tá de quanto? Feijão seco Ainda não vim de Não sei como é que tá Tá começando agora É né Tá começando agora né Mas já tem um milhinho verde Pro cabaçar Tem bonecano Tem bonecano né E a terra tá molhada Tá bem molhada Eita que legal né Pois amigo Um grande abraço Tchau 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 Eu vou olhar aqui os outros meninos Outros grandedores de feijão Viu? Aí pra fora Tem um bocado Tem um bocado né Eita Até a próxima Amém Obrigado Você anda naquele Animalzinho com a carroça né É só vender e se embora né É verdade Bom descanso pro senhor Quando chegar em casa Tá bom Eu também vou embora Que já só tá esquentando Eita Então gente É isso aí É um Ali já tem outros agricultores Tem uma carroça de feijão Então e continua chegando feijão Aqui na beira da pista Aqui Pertinho Da entrada da Cipaoba A entrada do Jatobá Então os agricultores chegando Aqui tá esperando o caminhão Pra vir pegar o feijão Já tem chuva Se preparando no nascente ali ó Pro lado do Carmo Pro lado da Paraíba E E esse é o nosso Tem mais gente lá pra frente? Tá cheio aí Tá cheio? É Que legal Então amigo E a gente tem o canal Sertão Mamoeira Tudo bom agricultor? Tudo bom Trazendo um feijãozinho pra vender Esses dias eu estive na casa De seu Oliveira Você ouviu falar? Lá em Oliveira De Jerusalém Gente boa né? Então é isso amigo Bom trabalho pra vocês aí Agricultores sertanejos Homens fortes Ele botou uma sombrinha ali De Mameleiro Que é pra não ficar maneiro Pra não perder o peso né? A nova geração também tá por aqui Rapazes Vamos dar uma olhadinha aqui Olha isso gente Esse é o nosso sertão Nosso nordeste A gente tem o prazer e a honra De mostrar as coisas boas Da nossa terra Da nossa região Homens trabalhadores Homens honestos Trabalhando gente Né? Pra ver o nosso país crescer Pra ver as coisas ir pra frente É isso aí gente E Eu quando vejo Fartura Eu fico feliz Amigo É bom demais né? É Esse feijão foi aguado Com água de poço? Não É de chuva mesmo É de chuva mesmo Que maravilha né? Já tem melancia lá na roda? Não tem não Esse ano não tem não ainda Tem não né? Mas já tem milho Tá começando penduar Tá começando penduar né? Mas a safra tá segura por esse ano? Tá Tá boa Que legal O senhor mora lá no serrote? É Eita Eu conheço O seu serrote tá cheio né? Tá na roda Tá não? Tá meio Tá meio né? Eita Mas eu Pelo Pelo As previsões E pelo jeito Que a gente Esse anel de sangue Como é o nome do senhor? É igual Bom Um grande abraço Um amigo obrigado Por estar com a gente aqui também No nosso canal Sertão Mamoeiro Viu? Um abraço Bom trabalho pro senhor Viu? E vocês estão de parabéns Pelos homens que vocês são Homens trabalhador Agricultor forte Aqui do nosso Sertão Pernambucano Município de Belmonte Pernambuco Né? É Terra boa Então gente Olha Associação Associação Tem produzido Bastante Esse pessoal Compraram terra Pagaram Compraram terra Financiada pelo governo E hoje estão Produzindo E hoje estão Produzindo É uma maravilha Vocês podem curtir E compartilhar Um pouquinho Da história Do Sertão Pernambucano Tchau